Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá com uma celebridade aqui, nosso amigo Rui Biriva. Que sacanagem, né? Diz aí Daniel, tudo certo? Tudo na boa. Cara, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, uma história diferente aí, né? Tu já tem ômega, né? Qual é o ômega que tu tem? GLS 2.0 93. 93. E agora, desde quando que tu tá com essa joia? Três anos atrás. Três anos. É uma Suprema 93. 3.0. Sem teto, câmbio manual, painel analógico. É uma combinação, hein? É raro. Na cor azul Oxford. E aí o Daniel vai contar pra nós a história dessa Suprema. O vídeo não vai ser muito longo, mas vai ser bem bacana. Conta aí Daniel. Essa aqui eu achei abandonada, atrás de uma casa. Aí eu ofereci um valor pra mulher e a mulher me vendeu. Qual a cidade? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu pode falar o valor que tu ofereceu? 2,5. E ela te vendeu por esses 2,5? Melhor. Então tu conta pra nós como é que ela tava quando tu pegou. Tava verde. Tava verde? Era azul e tava verde? Tava verde. Puro limo. Puro limo. Quantos anos que ela tava parada? 5 anos. Só 5 anos parada? Só 5 anos. Motor não travou? Não. Cara, que loucura. Vou fazer um comentário aqui, ó. É uma configuração bem difícil de se ver. Ela não tem teto solar, câmbio manual e painel analógico. Uma 3.0. É uma combinação bem difícil, tá? Ela tá aqui. 5 anos parada. Ela ficou. E eu já tinha conversado com o Daniel em abril, né, Daniel? Tu tinha falado sobre ela. E é impressionante. Ela é lisa. Simplesmente lisa. Olha aqui, ó. Vai pegar um solzinho agora. E vai dar pra ver, ó. O que que tu teve que fazer nela pra fazer ela andar? Só mandei limpar a bíblia de gestão eletrônica. Pintar capô e teto e trocar a parabrisa que tava quebrada. Isso que tu fez pra botar ela andar? Isso que tu fez. Cara... E pagar as dívidas que ela tinha. Quantos mil de documento ela tinha? 700 e poucos bilas. 700? Nem é mil, cara. 700 e poucos pila. Que doideira, cara. Banco, dívida em banco e... Tá, mas... Valeu. Valeu. O que que tu gastou a mais pra deixar ela do jeito que ela tá aqui? 700.000, velho. 700.000 mais 2.500. É. Te comprou ela agora? Não. Não? Não. Não tem brilho. Cara, 2.500 a compra, 7.000 de investimento. Tá linda? Linda, 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 linda. Dani, que trabalho, hein? Falta algumas coisinhas pra fazer, né? Ah, não. Mas pelo amor de Deus, cara. O que que tu quer um carro 5 anos parado? Botar ele a funcionar, trazer de volta a vida aí. Cara, os... As proteções ali dos parafusos de roda são original na cor cinza ainda. É. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tô falando demais. Por que que as lanternas delas são dessa cor? Porque não passou na vistoria. Não acredito, cara. Sério? Não passou na vistoria, tive que trocar. O que que os caras te alegaram na vistoria? Não era original. Não pode ser, cara. Eu não acredito. Porque piscava a luz do horário, a vermelha, e o pisco era vermelho também. Não acredito. Tive que pegar emprestada pra poder fazer a vistoria. Cara, é... Bom, é a rigidez de cada cidade, né? É. Aqui no sul tem bastante cidades que são, quer dizer, mais pro centro, assim, principalmente Porto Alegre, grande Porto Alegre, tem umas cidades que são rígidas. A minha lá, os caras chegam a desmontar a porta-mala do carro. Bah. Pra ver se o carro não foi soldado. O cara contou as notas de mola, pra ver quantas notas tinha de mola. Tá brincando? Achou que tava rebaixada? É, tive que trocar as molas porque ele disse que tava rebaixada também. Tava cansada, na real, porque tava muito tempo parado. Isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. A suspensão traseira dela é original. Original. Tem a bolsa de ar ainda. E o compressor lá na frente do paralelo. Que loucura, hein? Isso é pra poucos, sabe, né? É. Cara, eu vou utilizar uma configuração bem rara mesmo. Painel analógico, sem teto, câmbio manual, 3.0, assim, é bem raro. É uma joia, cara. É bem específico, assim. Até a pastilha de freio era original. Ainda? Bom, a gente não falou. Quantos mil quilômetros ela tá? 119. Tu pegou ela com quanto? 119. Fiz 200 e poucos quilômetros, 3 anos. Cara, eu me lembro que a gente veio aqui em abril, né? Em abril tu falou que tu tava com a Suprema arrumando ela. É. E tá aí. Que show, cara. Até a mangueira, até a coreia da alternadora, de Itália. Ainda original. Cara, deixa eu dar uma olhadinha por dentro aqui. Dá vontade. Ó, tem a bolsa com dinheiro aqui. Caraca, velho. Olha lá, caracinho. Tô saindo daqui uns minutinhos. Que loucura. Tá, eu vou parar aí daí. Que loucura. Muito original, estofamento muito novo, cara. Bom, não era usado, né? Não, era bem um pouco usado. Ah, tem umas coisinhas pra fazer. O Friar de Mano. Ah, não. Mas a capinha ali, né? Cara, que doideira. Olha aí. Cadê 40 minutos. Que show, cara. Tá faceiro então, Dani? Tô, tô. Tô contente. Tá em lua de mel. Andando é a conta, né? Bah, que loucura, cara. Já fez arrefecimento dela. Fez uma limpeza de corpo de borboleta, é isso? Ainda é, já fiz. Não vaza nada, cara. Só o cárter, tá com o parafuso, furou. É. Cara, que loucura. Olha só. Bem coisa de carro que tava parado, ó. Que doideira, cara. Meus parabéns, Dani. Não aparece uma dessas daí, né? Tá. Cara, é... Claro, vai investimento, né? Mas tá muito linda. Não, tá bom. Meus parabéns, cara. Vamos ver, cara, quando ficar pronta. Toda original. Fazer o para-shop aí, as coisinhas que eu tô fazendo. Ah, mas pelo amor de Deus, né, cara? De cinco anos parado, do jeito que já tá aí. Pisca, farol, original GM. Que show. Sem dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Falta só um pisca. Vai, cara. Dani, sensacional. Meus parabéns, cara. Que história bacana. Vamos fazer um vídeo dela depois de pronto, então. Vamos. De novo. Vamos. Agora esse é só pra tiçar. É, só pra pintar o para-shop. Então tá. Obrigadão aí, hein, Dani, por compartilhar com a gente. Valeu, Rafael. Certo? Um abração. Tchau.